Já conhece nossa página do Instagram? Lá você vai acompanhar com antecedência e exclusividade as atualizações aqui do nosso canal. Tá esperando o que? Segue a gente lá! Um grande abraço e fique com o vídeo! Fala aí galera do canal Aquarismo por Amor! Tudo bem aí com vocês? Mais um vídeo hoje pra vocês, mas antes que eu esqueça pessoal, gostaria de agradecer cada um inscrito aqui no canal. Chegamos a marca de 6 mil inscritos e pra mim isso é uma alegria imensa, muito feliz, não tem nem como agradecer. Eu lembro que há 3 anos atrás eu criei o canal sem intenção nenhuma de ser um canal legal e tal, mas mais pra documentar mesmo o meu dia a dia de aquarista, até se você quiser voltar nos primeiros vídeos você vai ver, mostrando um aquário que eu tinha de papagaios e tal, né? E hoje chegamos a marca de 6 mil, e isso é assim, pela graça de Deus mesmo. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração por dar esse apoio aí. E aproveitando já o ensejo, se você puder compartilhar com um amigo, se você puder indicar pra algum amigo aí que tá começando ou já é robista, assim como a gente no aquarismo, indique o nosso canal. Agora a nossa intenção é chegar a 10 mil, beleza? Eu tenho fé e a gente vai conseguir, tá legal? Mas vamos ao que interessa. Vídeo de hoje pra comemorar os 6 mil inscritos, vou estar fazendo um unboxing de uma bomba que vai estar entrando aqui no nosso aquário principal, beleza? Fazia muito tempo que eu queria essa bomba, né? E agora eu consegui adquiri-la. Vou mostrar rapidamente aqui pra vocês, Cross Flow Wave Pump da Jebal CP90. Vamos ver se foca aqui. Galera, essa bomba é top de linha. A grande vantagem dela, que eu vou estar falando no decorrer do vídeo, é que ela não deixa nenhuma área descoberta da qual, beleza? Mas se você quer ver o unboxing dessa belezura aqui, fique no vídeo. Compartilhe com os meus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative os sininhos. Tô parecendo aqueles youtubers, né? E é isso aí. Bora pro vídeo. Então, galera. Tô aqui com a bomba em cima da cama, né? Vou estar mostrando em primeiro lugar a caixa dela fechada aqui pra vocês verem. Então, Cross Flow Wave Pump CP90, que é o modelo dela, que significa que ela tem 90 centímetros, beleza? Da marca Jebal. Aqui em cima tem algumas informações dela. Não manjo no inglês, né? Se você manja, se quiser traduzir e postar aí no comentário, fique à vontade. Então, falando um pouquinho dela. Virando aqui na lateral, mais algumas informações. A parte de trás dela igual a da frente. E a outra lateral, mostrando o formato da bomba. Vamos abri-la, então? Então, abrindo aqui, em primeiro lugar, temos um manual de instrução. Escrito todo em inglês. Beleza? Manualzinho. A parte de trás aqui também. Falando da operação do controle. Aproveitando, é uma bomba que tem controle, né, pessoal? Aqui uma proteção, né? E vamos ao que interessa. A bomba vem guardada dessa maneira. Como eu falei, aqui o controlinho. Show de bola, né? Nesse botão, provavelmente, você controla a intensidade. Aqui, deve ser... Aqui, ó. Vamos lá. O modo. Vamos tentar focar. Modo. Velocidade. Feed look. Que é a maneira aqui com que você quer que a bomba seja acionada. Beleza? Aqui mais algumas informações. E esse aqui é o controle. Bem legal. Eu vou estar mostrando, pessoal, ela em funcionamento também. Tá legal? Se não nesse vídeo, no próximo. Mas vamos ver quanto tempo vai demorar esse vídeo de unboxing. Beleza? Então, o controle remoto. A fonte, pessoal, também. Tá? Então, uma fontezinha simples aí. O cabo parece bem grande. Não cheguei a ler a informação de tamanho. E aqui a bomba. Deixa eu só tirar essa proteção aqui, pessoal. Lembrando que eu tô filmando com uma mão e tentando mostrar aqui com a outra. Vamos lá. Aqui não tem essa, não. Eu vou dar um cortezinho, pessoal. Vou poder tirar ela aqui com mais calma e o vídeo ficar melhor. Voltando ao vídeo, pessoal. Tava difícil de tirar. Porque o ímã que prende ela tava desse lado. A propósito, o ímã bem forte. Deve-se tomar cuidado pra que teu dedo não seja esmagado aqui. Beleza? Então, ó. Ó. Como vocês podem ver, o ímã bem forte. Deixa eu puxar aqui. Deixar longe. Senão vai dar ruim. Enfim. Veio de qualquer maneira. Ó, pessoal. Que legal. A bomba, então. Ela é uma bomba bem diferente do formato dela. Ela é uma bomba que é reta, né? Diferente das bombas tradicionais. Então, possibilitando toda a amplitude aí do aquário, né? Você vai tá prendendo ela. Ela vai conseguir fazer a movimentação toda no aquário. Muito legal. Vem o ímã pra tá colocando na parte de fora. Como vocês podem ver aqui, tem o lacre. O lacre não, né? A etiqueta de precauções de segurança, né? Warning. Tá? E é basicamente isso que vem dentro da bomba. O carimbinho, tudo. A garantia também. Lembrando que eu adquiri essa bomba na loja do meu amigo Américo. Aquamazing Fishing Storm aqui de Curitiba. Beleza? Vou tá ligando ela no aquário ali, pessoal. Pra ver ela em funcionamento. Beleza? Provavelmente, vou ter que dar uma mudada aqui. No layout. Porque eu penso em colocar ela aqui. Porém, as folhas estão aqui atrapalhando. Vamos ver o que eu faço. Tá legal? Aproveitando pra mostrar. O aquário tá show. Continuem aí com o vídeo. Então, galera. Faz mais ou menos 12 horas que ela está em funcionamento aqui em casa. Agora eu vou pra parte aqui pra mostrar o controle dela. Beleza, pessoal? Sinceramente, esse daqui eu não sei ainda o que que serve. Depois eu verifico e coloco essa informação adicional. Mas, ó. Mode. Mode o que que é, pessoal? Pra você mudar o tipo de correnteza que você quer. Aqui, tá? No caso, ó. Como vocês podem ver, tá selecionado no primeiro. Então, aqui é movimento constante, tá? Ó. Vou mostrar aqui como que fica a circulação. Coloquei pra cima, só pra vocês verem. Faz uma circulação bem legal, tá? Vocês vão ver várias partículas aí no aquário, pessoal. Porque eu alimentei, tá? E é bom que dá pra ver a movimentação aí que faz. Virei pra cima, né? Só pra vocês verem o fluxo, beleza? Então, esse é o primeiro modo ali, digamos assim, da bomba. Beleza? Ela tá aqui, montada pra cima. Então, é um modo constante. Tá? O segundo modo aqui, pessoal, é mais variável. Então, vocês vão ver que é pra fazer como se fosse ondas. Beleza? Pro aquário marinho. Vou colocar aqui e vocês vão ver o movimento da água. Desculpa, apertei errado. Apertei pra mudar a velocidade aqui. Já chegamos lá. Ó, mode. Modo 2, onda. Então, vocês vão ver, ó, pessoal. Jogou, parou. Jogou, parou. Jogou, parou. Então, fica nesse movimento assim. Beleza? O terceiro modo, pessoal, também de onda. Só que, ó. Mas, é... Desce a intensidade, sobe, desce. Entendeu? Faz realmente uma onda. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Jogou com força. Diminuiu. Vai acelerando. Entendeu? Aí faz movimentos de onda, ó. Como vocês podem ver. Eu vou filmar aqui por cima também. Ó. Tá vendo, pessoal? Movimento forte e fraco. Muito, muito legal. E o último modo, que é um modo, é... Meio que de variação, assim, é... Não tem uma ordem, digamos assim. Simulando mesmo um mar ali, né? Então, começa fraco, sobe, desce. Né? É um gráfico mesmo. Vou estar colocando aqui. Ó. Tá vendo? Faz a ondinha pequena. De repente, dá uma acelerada forte. Ó. Bem legal. Aqui no aquário, eu vou deixar o primeiro modo, né? Que é pra circulação constante, contínua, né? Então, ó. Voltei pro primeiro. Beleza, pessoal? Continuando aqui com o controle, Temos a intensidade do fluxo. Então, aqui no speed, Você vai estar mudando a velocidade. Como vocês podem ver, tá no máximo, né? Cada clique, diminui a intensidade. Ó. No mínimo... O Snake tá aqui agora, Atrapalhando um pouquinho. Ó. Mas no mínimo, como vocês podem ver, Já é um movimento legal. É um movimento fortinho também. Eu vou agora aumentar, ó. Foi pro segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Tem dez. Velocidade. Que daí, no caso, fica essa. A mais forte aí. Beleza? Outra coisa, pessoal. Bem legal. Aqui no controle, tem o modo feed, né? E look. O que que significa isso? Quando você for alimentar os seus peixes, Você aperta uma vez aqui, feed, né? Vai acender essa luzinha. E ele fica por dez minutos inativo aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? Desliga a bomba por dez minutos. Então, você pode alimentar os peixes, né? E que automaticamente, depois de dez minutos, Vai voltar ao normal. Beleza, pessoal? Ah, putz. Meus peixes demoram mais que isso pra comer. O que eu acho muito difícil. E aí, você segura aqui, ó. O botãozinho mode. E acende essa luz aqui. Que daí, só vai desativar a partir do momento que você apertar novamente. Beleza? Então, deixa eu desligar aqui e segurar. Ó. Começa a funcionar. Normalmente. Muito legal. Agora, como eu falei pra vocês, eu preciso descobrir o que seria esse controle aqui. Olhando assim, girando no mínimo, a intensidade continua mesmo e tal. Então, eu preciso realmente verificar. Vou ficar devendo aí no vídeo. Peço até desculpa. Beleza? Agora, vamos falar do que eu percebi de pontos fortes e fracos dessa bomba. Galera, como vocês podem ver, eu tive que mudar aqui o layout. Provisoriamente, tá? As plantas estão ali, ó. Mas, mas, pra fazer esse vídeo pra vocês. Tive que mudar o tronco de lugar também. Pra tentar mostrar a atividade da bomba aí. Beleza, pessoal? Então, vou começar falando pelos pontos positivos aí da bomba que eu percebi até o momento. É uma bomba que não deixa ponto cego. Na teoria, na verdade, não é pra deixar. Beleza? Então, como vocês podem ver, ela faz uma varredura aí do substrato bem legal, né? E isso é muito bom. Porque uma bomba convencional, ali, tradicional, ela tem ali o... Tem ali o foco, né? Reto, né? Então, ela vai jogar em determinada posição. E, dependendo do fluxo, lógico, vai fazer a varredura pelo aquário ou não. Essa daí, por ser alongada, ela faz uma varredura meio que geral. Vou tentar mostrar aqui. Como eu falei, tá sujo porque eu alimentei, né? Mas, ó, pessoal. Ela varja o substrato bem legal. Deixa bem limpo mesmo, tá? Aqui o tronco tá atrapalhando. Então, tá deixando... Aqui tem umas partículas ali. O tronco tá atrapalhando. O certo seria eu tirar, né? Pra mostrar, fazer esse teste aí pra vocês mesmo. Mas, assim, esse é um dos pontos positivos. Outros pontos positivos que eu não posso deixar de falar, pessoal, Pra quem não sabe, esse aquário fica no meu quarto. Então, assim, comparando com todas as bombas que eu já tive até hoje, sem sombra de dúvida, é a mais silenciosa. É absurdo, assim. Você praticamente não escuta. Sendo bem sincero, você não escuta nada de ruído. Se baixar ainda ali a intensidade do... Como eu te falei, tá no máximo. Se baixar a intensidade dela ali, então, deixar no mínimo. Assim, é um absurdo mesmo. Você não consegue escutar nada. Então, esse é outro ponto positivo. Muito legal mesmo. Outro ponto positivo aí, né? É o lance do controle. Que é uma praticidade, é algo muito legal. Essa opção, né? De você desligar a bomba ali na hora de alimentar apenas com um botão dela retornar aos 10 minutos. Pô, show de bola. Isso é incrível mesmo, né? Você aperta ali, você pode alimentar tranquilo, que não vai correr o risco da bomba empurrar pra bota, a comida, a ração, enfim. Então, isso é outro ponto positivo. Mais um ponto positivo aí, é o lance de você poder controlar o tipo de vazão que você quer. Não digo somente da força, mas o tipo que você quer movimentar, né? Eu, no caso, tô numa movimentação constante. Mas se você quiser fazer onda no aquário marinho, se você tem peixe de corredeira aí, dourado, peixes que gostam aí de uma movimentação de superfície, você consegue estar colocando vários tipos de movimentação e isso é muito legal, muito exclusivo também, algo que realmente vale a pena. Além disso, você virando ali a bomba pra cima, você consegue fazer uma oxigenação geral, né? Não somente com foco. Então, realmente, esses são os pontos que eu percebi. Agora, vamos lá. Tentar achar algum ponto negativo aqui, pessoal. Eu estou com a CP90, né? Sinceramente, eu achei, assim, ela é uma bomba de, se não me engano, 10.500 litros-horas, a vazão dela. E eu achei que daria conta tranquilamente desse aquário. Como eu falei pra vocês, talvez o tronco aí esteja influenciando. Mas, eu notei que ela não conseguiu, por exemplo, erguer completamente a sujeira desse lado aqui. Mesmo eu direcionando pra baixo, mudando ali a direção da bomba. Talvez isso não é nem um ponto negativo. Mas, é que uma bomba de 10.500 litros-horas de vazão convencional, se eu aponto pro vidro, por exemplo, ela conseguiria fazer aquele círculo assim e levantaria pra bota. Essa aqui, então, ficou devendo isso. Mas, como eu falei, talvez não seja só pelo fato de ela ter pouca força. Mas, pelo tamanho, realmente. Talvez aquela maior, se eu não me engano, é 125. Eu não lembro agora exatamente. Depois eu coloco essa informação. Consiga dar conta aqui num aquário de 2 metros com mais facilidade. Sinceramente, ponto negativo, acho que é só isso, galera. E o veredito? O veredito, que com certeza vale muito a pena. Não é uma bomba barata como as tradicionais. Mas, vale a pena você, de repente, investir. Se você quer algo diferente, você busca silêncio, busca praticidade na hora de alimentar. Busca opções de movimento. Com certeza, eu indicaria sim. Beleza, pessoal? O vídeo é mais pra mostrar, fazer uma... Abrindo aí um produto, né? E mostrando um pouquinho pra vocês aí. Beleza? Hoje, no caso, foi essa bomba aqui. Gebal Cross Flow Wave Pump CP90. Lembrando que tem três tamanhos. Essa aqui é o tamanho do meio. A intermediária do meio. Tem uma menor e uma maior que essa. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco mais informativo aí, né? Aproveitando pra dar um spoiler aqui. Um peixinho novo aqui no aquário. Comenta aí, se vocês sabem o que é. Ainda bem jovem, bem pequeno. Mas esse peixe fica bem grande. Pré-histórico. Comenta aí. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Valeu!